Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou te falar sobre quatro gatilhos mentais que vão te ajudar a vender mais e melhor. O primeiro é o gatilho da prova social. É importante que as pessoas vejam o que outras pessoas estão falando a respeito dos seus conteúdos e a respeito do seu treinamento, do seu produto, do seu serviço, daquilo que você oferece para o nicho de mercado que você atende. Quanto melhor as pessoas estiverem falando do seu produto ou serviço, maiores são as chances de você fechar bons contratos e fechar boas vendas. É que as pessoas costumam ser influenciadas pelas opiniões umas das outras, especialmente se aquelas que estão emitindo opinião sobre o seu produto ou serviço são pessoas que merecem crédito, que merecem respeito, que merecem credibilidade. Então, encontre uma maneira de pegar depoimento das pessoas ou de você aparecer com pessoas que compraram o seu produto ou que usaram o seu serviço, que tiveram algum tipo de relação com você e tenta fazer com que outras pessoas vejam o depoimento delas. E aí vai da sua criatividade encontrar uma maneira de fazer com que várias pessoas vejam o que outras tantas pessoas estão falando a respeito do seu produto ou serviço. Outro gatilho mental importante é o gatilho da autoridade. As pessoas ficam mais inclinadas a adquirir produtos ou serviços de pessoas que são consideradas autoridades naquele mercado. O que te credencia como autoridade pode ser, por exemplo, um diploma, um título importante, quem sabe você é um doutor ou tem um pós-doutorado e isso vai te credenciar como autoridade. Qualquer pessoa que saiba que você é doutor e tem uma pós-graduação ou várias pós-graduações em determinado assunto, elas te terão como autoridade porque você tem um título que diz, tem um diploma lá que diz que você é uma autoridade naquele assunto em razão dos muitos anos que você estudou e tudo mais. Outra maneira de você ter autoridade é você mostrar coisas que você fez e as pessoas verem que você sabe fazer aquilo, que você tem competências para fazer aquilo da melhor maneira possível. E quanto mais pessoas estiverem vendo aquilo que você faz de forma destacada e bem feita, mais elas te terão como autoridade naquele segmento, naquele mercado. Outra maneira de você construir autoridade é publicar. Se você publica conteúdos sobre o assunto que você comercializa, sobre o assunto que você oferece como serviço ou como produto, quanto mais você publica num blog ou nas suas redes sociais ou por qualquer outro veículo que você tem acesso, que pode ser também um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, quanto mais você publica, mais as pessoas passam a acreditar que você tem conhecimento, que você domina, mas elas passam a ver o nível de conhecimento que você tem a respeito daquele assunto e isso também vai transmitir autoridade para o seu público, vai transmitir autoridade para a sua audiência. Outro gatilho importante também em vendas é o gatilho da antecipação. Sempre que você dá um sinal ou você pede o cliente para esperar por alguma coisa que você vai oferecer em seguida ou que você vai dizer em seguida ou que ele vai ganhar se ele esperar, aquilo tende a criar uma conexão entre o cliente e você e esse laço acaba se fortalecendo com o tempo. Então você pode dizer, olha, se você me assistir até o final, eu vou te dar um bônus lá na frente. Ou então, olha, já eu te conto o que aconteceu com tal cliente que comprou esse produto também ou em qualquer outra situação que você possa pedir o cliente para esperar por alguma coisa, por alguma recompensa e cria nele aquela expectativa de que esperando ele vai obter algo bom. E claro, nós, seres humanos, nós somos vulneráveis à escassez e sempre que você oferece um bem, um produto, um serviço e deixa claro que não há o suficiente para todos os interessados, existe uma forte tendência de que as pessoas tentem ser os primeiros a adquirir. É claro que esse é um gatilho importante, o gatilho da escassez. Então nunca deixa transparecer que o seu produto ou serviço é inesgotável, que ele vai estar disponível o tempo inteiro, porque quanto mais disponibilidade, quanto mais suficiência houver daquele produto, daquele serviço, menor será a pressa das pessoas ou talvez até menor será o interesse das pessoas em adquirir aquele produto ou serviço. Então a dica de hoje era essa, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aí, deixa eu saber o que é que você achou. E se você é ou tem interesse em se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo, só lembrando, tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.